E aí o que acontece? O Aero8 já foi escolhido, já foi, mas uma coisa que influencia bastante nele é a qualidade do seu kick também. Então você tem que escolher um kick, por exemplo, que esteja de acordo com o seu Aero8. Eu gosto de escolher um kick agressivo para esse tipo de track. Então eu vou pegar esse aqui, que eu gostei bastante, e vou simplesmente copiar o Aero8, toda a linha do Aero8 do piano roll. Para você fazer isso é simples, é só você selecionar como selecionou aqui esse quadrado, esse retângulo verde, neon, você apertar CTRL C, e aí vim aqui e selecionar o retângulo verde neon do kick e apertar CTRL V, do Aero8 para o kick. Suave, está aqui. Então a gente copiou basicamente a mesma linha que a gente estava reproduzindo no Aero8 para o kick, e aqui a gente vai tirar algumas coisas, se limpar né, e deixar ele soando na mesma nota aqui, numa nota só né, porque o kick não varia de nota rapaziada. Aqui a Aero8, suave. Então vamos lá, dando play aqui. Olha, olha como um cachorro. Parece que está brincando com o bico. Fala! Eu quero botar um headzinho só para dar uma fluência para nós.